Como fazer quando o orquestra está demorando para responder? Aí, a primeira coisa que eu acho que o regente tem que fazer é diagnosticar o motivo, certo? Por quê? Qual que é o maior erro? Eu estou preparando para vocês um conteúdo só de correção de hinos. Qual que é o maior erro? De qualquer um. Pode ser o CEO da maior empresa do mundo. Ou o presidente de uma nação, de qualquer nação do planeta. Ou de um professor de música. Qual que é o maior erro que a gente pode cometer? Se teve um problema, eu resolvo só a causa. Mas não o problema. Resolvo o que ele causou. Começa a gotear aqui em cima. Quando chove, o que eu faço? Eu vou lá e acho que a goteira vem dali, tampo ali. Mas não é dali. Eu tenho que achar a causa. Às vezes vem de outro lugar no telhado e cai ali. Na orquestra é a mesma coisa. Porque a orquestra está entrando atrasado ou adiantado. Qual é o motivo? Vamos descobrir um motivo. Aí nós vamos fazer um trabalho de investigação dentro daquela orquestra. Só que às vezes a gente tem que fazer isso assim. É rápido. Por quê? Tem um monte de dinheiro para trabalhar. Então muitas das vezes, quando a orquestra entra atrasado, é motivo um. Não sabe os gestos da regência. E você pode ensinar os gestos da regência e explicar para os músicos. Aí eles vão entender e vão ler juntos.